Esse é um contra-ataque de sumiga-eixo para quando o adversário faz uma técnica ajoelhada. Ele vai aplicar o Ipon Seoi ou o Seoi Nage, eu vou me esquivar do golpe, defender e em seguida aplicar o sumiga-eixo. O importante é eu pegar na faixa durante o giro para poder ter uma melhor alavanca para aplicar o sumiga-eixo e não deixar o adversário ficar de quatro apoios. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? É isso?